De zero a dez, quanto você acha que dói? De zero a dez, quanto você se importa? Se é difícil pra você que só assiste e imagina pra mim Que nem consigo dar nome ao que sinto Vou deixar a alma gritar, uma hora ela vai cansar E então é quando aproveito pra tentar salvar o que restou O que a dor ainda não tocou Sofrer não muda quem sou Não me faz menos merecedor Sofrer me faz perceber Que mesmo frágil posso ser Profissional em me reerguer Um pouco de força ainda me sobrou Um pouco de força ainda me sobrou Se é difícil pra você que só assiste e imagina pra mim Que nem consigo dar nome ao que sinto Vou deixar a alma gritar, uma hora ela vai cansar É quando aproveito pra tentar salvar o que restou O que a dor ainda não tocou Sofrer não muda quem sou Sofrer não muda quem sou Sofrer não muda quem sou Não me faz menos merecedor Sofrer me faz perceber Que mesmo frágil posso ser Profissional em me reerguer Um pouco de força ainda me sobrou Um pouco de força ainda me sobrou É isso aí galera, desculpe os erros Essa é uma melodia muito complicada e a letra também Mas espero que você tenha gostado Deixe seu like e nos siga aí Vou agradecer, Deus abençoe